Seja bem-vinda, seja bem-vindo, aqui é Vasco, eu sou o Luiz Fernando, tá no ar o Ser Vasco, seu canal Vascaíno, na verdade não é uma live, é mais um vídeo curto, nosso compromisso diário com vocês, quando não tem live, tem vídeo curto, mas de qualquer forma entra sempre um conteúdo novo e a gente vem tentando ao máximo se aproximar mais de você, de vocês torcedores vascaínos que nos dão tanto carinho e nos motivam tanto, como o Marques sempre fala, isso aqui não é a nossa principal ocupação, cada um tem o seu trabalho diário, mas a gente procura estar cada vez mais próximo e a gente tem conseguido, que bom, que bom que a gente tem conseguido, que é mó barato fazer isso aqui, é mó alegria estar falando aqui pra você, torcedor vascaíno, que a gente fala com o nosso coração, a gente fala o que a gente sente e por isso, por conta de toda essa transparência, é que eu acho que a gente está, graças a Deus, sendo bem recebido pelos nossos fiéis, fiéis seguidores, né, são poucos mas são fiéis, então eu já vou aproveitar logo de cara pra pedir pra que você, se você estiver assistindo pela primeira vez um vídeo nosso aí, se inscreva no nosso canal, curta esse nosso vídeo que é muito importante, pra que a gente possa ser mostrado pra mais, mais vascaínos ainda, pra que possam conhecer mais o nosso trabalho, se puder também, segue a gente aí nas redes sociais, arroba servascooficial, o mesmo O do Vasco é o O do Oficial, não precisa dobrar o O, arroba servascooficial, principalmente no Instagram, a gente tem conteúdos diários também no Instagram, conteúdos curtos, cortes curtos de nossas lives, de nossos vídeos, então é muito importante pra gente também trabalhar essa rede social, Instagram, TikTok, a gente está presente, então se você puder nos seguir, vai ser, pô, vai ser mó barato, vai nos ajudar pra caramba, e também, mais uma vez eu vou pedir, é, é, copia esse link aí, o link desse vídeo, joga nos teus grupos de WhatsApp, grupo de Telegram, grupo de Facebook, dá essa moral pra gente, que pra gente é fundamental, a ajuda de vocês, de cada umzinho que ajuda a gente, que replica um vídeo nosso, ou que curte um vídeo nosso, ou que se inscreve no canal, isso já ajuda bastante. Eu separei hoje esse, esse, esse vídeo aqui pra entregar pra vocês, que é o vídeo de um cara, porra, que na verdade ele conquistou muito rápido a torcida do Vasco, primeiro ele chegou com muita desconfiança, eu confesso que, porra, falei muito mal do cara, assim, não mal da pessoa do cara, mas falei muito mal da contratação, porra, quem é Paulinho, Paulinho Paula, nunca ouvi falar, pô, o cara veio lá da Arábia, inclusive até citando aqui, que a gente sempre gosta de citar vídeos que a gente acaba vendo, informação que a gente acaba pegando, o próprio Casimiro fez uma, fez um react, né, de um vídeo dele, do vídeo do Paulinho, e aí também ele fez alguns comentários, porque o vídeo, metade do vídeo mostrava muito mais o Paulinho combatendo do que o Paulinho criando, e na verdade aquele vídeo ali tava retratando literalmente o que é o Paulinho, né, você vê, a gente não conhece e acaba fazendo um pré-julgamento, julgando mal a pessoa, o trabalho da pessoa, e depois quando você vai conhecer, a casa cai, né, foi o que aconteceu com todo mundo, mas que bom que a casa caiu, que bom que a gente passou a elogiar o cara depois de conhecer o futebol dele, até porque, só pra lembrar, a primeira partida dele, que foi contra o Corinthians, porra, eu não lembro agora, é, foi contra o Corinthians, isso, lá na Itaquera, que ele faz um pênalti mega infantil, né, ele dá um carrinho dentro da área com as duas mãos levantadas, enfim, é, mas depois, cara, ele virou completamente a chave, na minha opinião hoje, na minha opinião, ele é o jogador mais importante ali daquele meio-campo do Vasco, ele divide ali, talvez, o protagonismo com o Medel, que não joga de meio-campo, joga na zaga, mas também é um leão em campo. Na verdade, se a gente for citar um ou dois jogadores, a gente vai acabar cometendo injustiça, mas é que o Paulinho, ele tem uma regularidade absurda, assim como o Medel jogando na zaga. Os caras têm uma regularidade absurda, uma entrega fora do normal, e o cara marca bem, o cara consegue driblar, ele tem um excelente drible, um controle de bola fenomenal, consegue chegar no ataque, consegue chegar com passes, porra, muito, muito, na verdade, é aquele passe que, além de ser bonito, ele é eficiente, né, botando jogadores na cara do gol, dando assistências, enfim. Moleque sensacional, futebol sensacional, ele que começou aqui no Rio de Janeiro, né, ele que é carioca, vascaíno, declarado, a família dele toda torce para o Vasco, mas ele começou no rival nosso, ele começou no Fluminense, e aí jogou fora do país, jogou no esporte de Portugal, jogou no Boa Vista, e agora estava no futebol árabe. Fenomenal esse jogador, que ele continue, que ele consiga manter essa regularidade. vontade, eu acho que não vai faltar para ele, porque ele é muito vascaíno, cara, ele se entrega muito em campo, e ele briga tanto, que ele inclusive deu uma extrapolada, e aí em alguns jogos, em relação a cartão, ele se segurou muito mais agora contra o Bahia, esse último jogo que ele fez contra o Bahia, ele foi muito mais controlado, mas antes ele estava, porra, você via que ele tinha uma certa alteração em campo, mas é uma alteração digna de um cara que torce para o clube que ele joga, sabe? É muito claro, você olha ele em campo, você consegue lembrar de um Pedrinho, de um Edmundo, de um Felipe, caras que são vascaíno, que foram criados lá dentro, literalmente, e está no sangue, né? Mas é um jogador sensacional, que bom que ele tem um contrato longo com o Vasco, ele tem contrato até 2025, e eu acho que ele vai, eu acho não, tenho certeza que ele vai dar muitas alegrias para a gente, inclusive até nesse vídeo, a gente quis colocar na thumb, que é o Paulinho mais 10, né, cara? Literalmente, esse cara tem vaga garantida nesse time do Vasco, independente de outros jogadores, até com mais fama, com mais, como é que se diz? Até está me faltando a palavra aqui, com mais exposição que ele, exposição que ele, tipo o Paeda Vida, né, tipo o Léo Pelé, tipo o próprio Medel, jogadores que tem mais nome, né, que tem mais fama, que a galera espera mesmo, mas o Paulinho rapidamente chegou no nível dessa galera, no nível, não só de importância, mas também de entrega, o cara que se entrega demais, e com certeza ele tem uma posição garantida ali, é o Paulinho mais 10, como é o Paê mais 10 também, como é o Léo Pelé mais 10, como é o Verrete mais 10, então são jogadores ali, como é o Medel mais 10, são jogadores que são titulares absolutos e por muito merecimento, né, e mais uma vez, cara, eu não posso deixar de fazer um vídeo aqui e não falar do nosso treinador, não só dele, do Ramon Dias, mas como também do Emiliano, do filho dele, que são duas pessoas que mudaram, literalmente, o nosso espírito, né, cara, mudou o espírito dos jogadores, mudou o espírito do torcedor, eu li também, eu vi em alguns lugares aí, que ele está muito satisfeito com o Vasco, ele está muito impressionado, o Ramon Dias, tanto ele quanto o filho, impressionados com a nossa torcida, não podia ser diferente, né, impressionado com a história do Vasco, com o que representa o Vasco, a energia que tem o Vasco, e parece que ele está muito satisfeito e com muita vontade de renovar o contrato dele e permanecer, cara, eu não tenho dúvida de que isso vai acontecer, eu acho que o Vasco não vai ter problema para renovar o contrato com ele, até porque hoje, graças a Deus, eu recebi a notícia também que vai entrar aí o nosso aporte, na verdade, a gente já sabia que ia entrar em setembro, mas hoje circulou em vários lugares também que, se eu não me engano, entra na próxima semana já o aporte, se não entrar na próxima, entra na outra, é um aporte pesado de 120 milhões, mais o dinheiro que o Vasco recebeu aí de venda de jogadores, no caso do Pedro Raul, do Guinaldo, do nosso Andrei, mais o dinheiro também da Liga, então quer dizer, problema nesse momento a gente não tem, então a gente precisa saber usar bem e isso passa pela renovação do treinador, já pensar nisso mesmo para o próximo ano, porque ele com certeza vai nos dar muitas alegrias, assim como esses jogadores que eu citei. Mas esse vídeo é mais especificamente para falar do Paulinho, tomara que esse vídeo chegue a ele ou alguém da família dele, que é um cara que pode ter certeza que está no coração já do Vascaíno, do torcedor Vascaíno, já conquistou nossa torcida, não só pelo futebol que tem, mas principalmente pela entrega, pelo que ele transmite em campo. A gente que é torcedor, a gente está na arquibancada, a gente sabe quem quer e quem não quer, a gente sabe quem entra brigando por um prato de comida e quem não entra, a gente sabe quem é Vasco de verdade e quem está ali só de passagem, então esse cara conquistou a torcida do Vasco, o torcedor do Vasco em todos os aspectos, e eu tenho certeza que ele vai brilhar cada vez mais. Bem, é isso galera, esse foi o meu vídeo de hoje, eu vou pedir mais uma vez para que você se inscreva no nosso canal, para que você curta esse nosso vídeo, e se possível, compartilhe ele nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, dá essa moral para a gente, a gente é pequenininho, cara, nosso canal é pequenininho e precisa muito da ajuda de vocês. Beleza? Tamo junto e nunca se esqueça, hein? Aqui é Vasco. Quero um delivery de qualidade e no conforto da sua casa? Liga para a gente, 988-128-435. Temos os melhores produtos e um atendimento de excelência. Seu evento vai ser um sucesso. Tchau, 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 tchau.